Com bucas aquecidas, muito sabor e animação. A tradicional feijoada do Vila Escambu, mais uma vez, invadiu o Domingão e arrastou festeiros, fashionistas e os amantes da boa gastronomia. Feijoada Brasileiríssima pede uma coisa. Samba e samba de qualidade. Samba da Maria. Maria, como que você vê essa parceria com a feijoada, com o Vila, com o Agostinho de Leitura e de Cultura, trazendo o samba pra cá? Olha, acho que nem preciso falar muito, é só a gente dar uma olhada em como é que o povo tá feliz e se divertindo bastante. Pro samba é uma honra estar aqui pelo segundo ano consecutivo. Eu espero que todos estejam gostando tanto quanto eu. Espero que o Charles continue em convidar o samba com as próximas tantas outras feijoadas que ele vai fazer por aí. Essa feijoada já é o terceiro ano que a gente tá fazendo, parece uma coisa assim que é esperada pra todo mundo, tanto pra gente quanto o público que vem. Então é tudo preparado com muito carinho, com muito sabor, né, que é a feijoada em si, o bar em si da Ciroc, toda a equipe da Diage que apoiou a gente, deu todo um patrocínio assim pra gente poder fazer essa festa bem melhor e proporcionar tudo pra vocês assim, uma boa bebida, bebidas geladas, bebidas premium, uma coisa assim bem saborosa mesmo, pra acompanhar junto com a feijoada que é uma delícia. Eu sempre gosto de lembrar e agradecer aos nossos patrocinadores, parceiros, amigo, tudo up, todo mundo. A sensação que eu tenho é que a gente tá fazendo um bom trabalho, isso que eu sempre sinto a cada ano que faço. É uma explosão de sentimentos, de sensações, parece um whisky, que é o melhor whisky, eles pegam vários blends e juntam no whisky, essa é a sensação de um bom whisky. Agora, todo mundo tá falando do seu look, ficou super bacana. Ficou lindo, eu gostei, como sempre o Evandro e o Bruno do Leviltê me arrumam, a calça é da nova coleção do Gil Bueno e ele também fez a minha customização, eu adorei, tudo lindo. Fica, não posso ficar nem mais um minuto com você, sinto muito amor, mas não pode ser, morro e já sanar, se eu perder esse trem, que saia corações e horas, sou amor. Tá sendo maravilhoso, domingo começou com chuva, friozinho, que também é muito bom pra uma feijoada. Tá uma delícia recepcionar o pessoal, tem muita gente de Americana, Campinas, Limeira, nossos clientes de Piracicaba. Uma tarde gostosa, agradável, com o famoso samba da Maria, feijoada, caipirinha, os drinks da Diageo. Então tá muito gostoso, muito agradável, dois bufês de comida, tá bem bacana. Além disso, né, tem outras coisas, minha mãe não dorme enquanto eu não chegar, sou filho único, tenho a minha casa pra olhar, quais, 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 quais estará?